Esse pode parecer um vídeo muito simples, mas não é. Um vídeo que tem um grau de complexidade quase que escondido. Mas a gente está aqui para lamentar. Lamentar mais uma lesão de um jogador importante na temporada. Tudo bem que esse jogador não é titular, tudo bem que esse jogador não vinha sendo tão utilizado, mas Léo Cittadini não vai ter condição de jogar os últimos três jogos contra a Internacional Atlético-Enense e Botafogo proveniente de uma lesão no jogo contra o Goiás. E olhando para trás, olhando para a temporada 2022 do Atlético, dá para perceber como as lesões foram protagonistas de uma temporada tão grande. Porque se a gente para para pensar, uma das grandes expectativas geradas na temporada 2022 foi o caso do Marlos. O Marlos foi um jogador que teve uma série de lesões que atrapalhou e atrapalhou muito a possibilidade dele estar em campo defendendo o Atlético, tanto que hoje parece ser carta fora do baralho para o técnico Luiz Felipe Escolar. Um jogador que, antes da chegada do Fernandinho, era considerado a principal contratação da temporada. Um jogador que, tecnicamente, se sobressai muito a qualquer outro jogador do elenco do Atlético, sabe? Então você tem ali o Marlos como uma peça que, infelizmente, decepcionou, mas não por não jogar bem ou não por ser um jogador ruim, por não ter condição. A nossa defesa passou um bom tempo da temporada sem Thiago Heleno. Thiago Heleno, que é esse jogador que é o líder da defesa, que é esse jogador que, assim, hoje talvez seja o nosso zagueiro mais confiável. Ele não esteve à disposição durante boa parte da temporada e se percebeu muito a necessidade de você ter o Thiago Heleno ali. E por que eu estou falando dessa série de lesões? Eu não estou querendo culpar o Atlético e falar, ah, não, o Atlético fez algo para que os jogadores se machucassem. Não, não é isso, sabe? Eu acho que são lesões que acontecem ao decorrer da temporada. É normal que você perca jogadores importantes. É normal que você tenha desfalques ali relacionados à questão física dos jogadores. Mas existe uma questão de montagem de elenco e existe uma questão das principais referências do Atlético. Será que essas referências estão dando conta da temporada? Porque os três jogadores que a gente falou, e a gente pode até incluir o Pablo nisso, que também foi um jogador que vivia um momento muito bom e depois da lesão não conseguiu repetir aquelas atuações, mas a gente vê que Cittadini, Pablo, Marlos, Thiago Heleno, referências do elenco, eles vêm se machucando em sequência. Isso pode ser muito prejudicial a um Atlético que é um time muito jovem. O Cirino é outro jogador mais experiente que acabou machucado, sabe? Então, não ter essas referências ao longo da temporada pode ter sido um fator para um time que ainda busca uma maturidade. O Atlético não é um time que a gente termina a temporada falando, é um time maduro, é um time que está pronto para 2023. Muito pelo contrário, a gente espera que a pré-temporada chegue, a gente espera que esses jogadores consigam ter um entrosamento maior para que aí sim essa maturidade seja constatada. Ainda é um Atlético que garra muito na defesa, ainda é um Atlético que se expõe demais, sabe? E eu fico olhando assim, pô, será que se não fosse um Atlético que contasse mais com essas peças, esses erros em sequência eles não ocorreriam? Sabe, se um Cittadini fosse titular um cara que já passou por tanta coisa vestindo a camisa do Atlético, se o Marlos tivesse uma sequência, um cara que traz uma bagagem europeia, até mesmo o Thiago Heleno que, assim, vem numa sequência muito positiva, conseguindo jogar, sendo um zagueiro que a gente sabe que o Thiago é, mas ele ficou muito tempo fora, o que atrapalhou o Atlético em algum momento da temporada, será que o Atlético teria sofrido tanto? Então, assim, esse tratamento com esses jogadores mais experientes, esse tratamento com essas referências do grupo, eu acho que na temporada que vem ele merece uma atenção especial, merece um olhar especial, porque é um Atlético que ele dividiu muito bem. Eu acho que a montagem de elenco do Atlético é muito inteligente no sentido de ter jogadores experientes, ter jogadores mais jovens, e essa junção e essa sinergia entre esses dois grupos, que acaba montando um elenco forte. Mas, repito, é um elenco que ainda precisa de um amadurecimento, e esse amadurecimento, ele parte muito das referências que esses jogadores mais velhos, eles passam aos mais jovens. E se a gente parar pra pensar, é um Atlético que, como instituição, também deu azar com os jogadores mais jovens. Cauã se machucou, Reinaldo se machucou, Julimar se machucou, e lesões graves, lesões sérias, Emerson se machucou. Então, assim, muita gente fala que não existe o lado sorte no futebol, né? Eu acho que esse é um dos fatores que mostra que o lado sorte, ele querendo ou não, ele é uma realidade, né? Mostra que o lado sorte, ele é algo que, assim, de alguma forma a gente precisa contar com a sorte. Porque, sequência de lesão, bicho, se não for por imprudência, se não for por, assim, descaso, e não é, é sorte, sabe? Mas eu não acho que, por exemplo, essas lesões, elas tenham que ser a razão de quebrar ciclos. Muita gente no post do Atlético da lesão do Cita, ela falou, ah, já tá na hora de ir embora. Muita gente, quando fala do Marlos, também fala, ah, tá na hora de ir embora, sabe? Eu acho que a gente precisa ter uma paciência dobrada, triplicada, quadriplicada com esse tipo de jogador. Porque, cara, é um jogador que ele tá passando por um momento complicado, ele tá passando por um momento que ele não tá conseguindo executar a sua função, sabe? Mas são jogadores importantes, são jogadores fundamentais. O Atlético, ele também não pode ter um grupo só de jovens jogadores. Precisa ter um equilíbrio. Eu entendo ter uma maior quantidade de jovens. Mas as referências ali, não é uma lesão que vai tirar ela do clube. Eu, pelo menos, não deveria, sabe? Então, eu fico pensando assim. Se a gente fosse montar um time só dos jogadores mais experientes, olha como a gente poderia fazer. Poderia ter Thiago Heleno, Cittadini, Marlos, Pablo, Cirino. Todos os jogadores que, assim, não conseguiram ter uma sequência na temporada, poderiam ter ajudado muito. Aí você preencheria com outras peças que, assim, são mais jovens, né? Aí você botaria ali Kelvin, Abner, Bento, enfim. Mas você teria uma estrutura, uma coluna dorsal feita por esses jogadores mais experientes. E eu sei que nem todos merecem ser titular, sabe? Mas eu acho que só de você ter no vestiário caras que já passaram por muita coisa vestindo a camisa do clube, sabe? Pô, o Cittadini é um campeão, cara. Eu considero, assim, o Cittadini um verdadeiro ídolo da instituição Atlético Paranaense. Campeão da Copa do Brasil, fundamental ali no título da Sul-Americana de 2021, sabe? Então a gente tá falando de um cara que tem uma história muito bonita com a camisa do Atlético. Querer que esse cara deixe o clube ou querer que, assim, encerrar um ciclo por causa de uma lesão, não acho que faça muito sentido, sabe? Mas que em 2022 seja uma prioridade da instituição não ver os jogadores passando por isso. Ou um cuidado especial com esses jogadores mais velhos, sabe? Porque a temporada dela é longa, é muito desgastante. O Atlético, ele se coloca num protagonismo na temporada que, assim, acaba desgastando muito os jogadores, né? Acaba desgastando muito os jogadores e isso tem preço. Isso acaba sendo cobrado de uma maneira, às vezes, até que ingrata, né? Eu vejo, assim, como a gente chega no final da temporada sem poder contar com o Marlos, sem poder contar com o Cittadini direito e pensando até numa final de libertadores, bicho. Se a gente tivesse o Marlos ali com condição, poderia ser uma peça utilizável. Marlos, o Citta, tem condições de ser uma das melhores peças da posição deles no Brasil, pô. O Cittadini, quando ele foi esse terceiro homem de meio campo, de chegada na frente, de infiltração, de combatividade, de marcação individual, ele sempre foi um cara que correspondeu muito bem, né? Ele sempre foi um cara que deu uma resposta muito positiva. Então, eu enxergo, assim, no Citta, um cara que tem vida longa no Atlético ainda, bicho. Assim, foi um cara que já foi sondado até por futebol europeu, se vocês não sabem quando estava no Atlético, mas, assim, é papo de encerrar a carreira no clube, velho. Isso de... eu entendo que isso de fechar alguns ciclos é necessário, por exemplo, do Pedro Henrique. Eu não sei se o Cirino, ele tem condição de continuar no clube com os objetivos ousados que o clube tem, mas, assim, eu... Eu saio em defesa do Cittadini nesse aspecto, bicho. Eu saio em defesa do Cittadini nesse aspecto. Eu acho que o Cittadini, ele é um nome que a gente deve botar como... Como um nome que deve permanecer, como um nome que deve se tratar no clube. E na temporada que vem, voltar mais forte. O Citta, eu acho que ele tem muito essa força mental de entender os momentos certos, entender os momentos pontuais. E, assim, toda sorte do mundo é o Citta, né? Porque agora ele vai precisar ser muito forte. Mas, se Deus quiser, como a gente tem Copa do Mundo e tudo mais na pré-temporada, ele já tá à disposição. E volta a ser o leão competitivo que a gente sabe que o Cittadeus é força Citta e alerta. Um alerta importante que a gente dá ao Atlético da questão desses jogadores mais experientes. Tá na hora de saber proteger peças que fazem falta, sabe? Forte abraço. É nóis.